Bom dia, eu sou a Gabi e esse é mais um vlog sobre casamento. Nossa, ontem a gente foi dormir muito tarde. Vamos lá que hoje tem muita coisa pra fazer. Acorda. Então vamos lá. Oi gente, agora eu já voltei toda produzida com esse batom bem barba que eu achei. E meu cabelo está mais escuro, eu dei uma pintadinha nele. Porque estava meio desbotado, eu não gostei. Então eu passei a manhã inteira pintando o cabelo. Agora eu vou lá na minha avó de novo, porque as coisas estão lá pra embalar e fazer o bolo. Então vamos lá. Agora a gente está montando os docinhos, que eu fiz bem grandão, porque eles vão servir de lembrancinha. Então todo mundo vai acabar levando o docinho. Essa é uma boa ideia pra você que quer economizar e quer que todo mundo coma também. Porque às vezes deixar na mesa do bolo acaba que muita gente come e não sobra pra outras. Aí é bem chato isso, né? Pelo menos eu acho. Então eu já estou fazendo assim. E todo mundo vai pelo menos ter um de cada docinho, que equivale a dois docinhos pequenos cada um. Meu, olha esse bolo. Que coisa mais linda! Eu sou muito boa. Agora nós terminamos de embalar os docinhos e eu estou assando os bolos. Aí eu vou fazer bolo de pote, porque assim como os docinhos, eu acho que é uma forma muito legal de economizar. Porque a parte mais cara, quando você pede pra fazer um bolo, é a parte da confeitaria. Então você economiza muito. E aí, enquanto a gente está aqui ainda na produção, tem gente adiantando cabelo, tem gente não fazendo nada. Tem gente fazendo tratamento de beleza. Falando nisso, esta é uma esteticista muito boa. E ela vai na sua casa, gente. Então é bem legal. Então é isso. Por enquanto estamos assim. Diga, o que você faz? Eu faço limpeza de pele, Massagem relaxante e extensão de cílios, por enquanto. Vou deixar o arroba dela aí, gente, pra vocês. E enquanto tudo isso acontece, o bolo está assando, eu vou aproveitar pra terminar de editar o vídeo de hoje. É porque vocês estão assistindo sempre um dia depois, tá, gente? Nós já encaixamos todinho os doces, só falta agora colocar a fitinha que vai aqui. E os bolinhos ainda não estão totalmente prontos, eu tô assando mais um, mas a gente já colocou as massas. Aí provavelmente vai ficar pra amanhã rechear e colocar a coberturinha dele. E é isso. Mas nós estamos indo muito bem. Estou chocada. Ó, não consigo nem parar de sorrir. Por quê? Meu, que doce do... Nossa. Hum. Nossa senhora, velho. Aprovado. Meu, é melhor que ferreiro rocher. Pra você ter ideia. Nossa, muito bom mesmo. Bom, agora eu vou experimentar o beijinho, mas eu vou ter que lavar a boca. Infelizmente, porque eu não queria tirar o gosto. Aprovado. Três meses no carnaféu. Tem um negócio aqui, Gustavo. Nossa, que amafeu. Você acabou de pativar ainda. Tem um pouco de recheio de amafeu aí. Não, ele vai morrer. Agora a gente tá terminando de cortar a cordinha que vai em volta das caixinhas. Nós já terminamos todos os bolos. E eu termino o vídeo de hoje com muita coisa, assim, que a gente já progrediu. E não falta quase nada mais. Agora eu acho que talvez terei um tempinho pra fazer as coisas. Aí amanhã eu vou fazer o recheio do bolo. E depois a minha avó vai terminar na sexta-feira de montar ele. E vai ficar tudo na geladeira armazenadinho pra sábado. Então é isso. Aí amanhã a gente se vê de novo. Então, um beijo. Então, um beijo.